Como responder a este amor imenso que recebo assim, se não amando Consumindo-me de amor? Como responder a este amor imenso que recebo assim, se não amando? Consumindo-me de amor? Por aquele que tanto nos amou, a Ele o louvou A Ele glória e louvou eternamente 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 Aquele que merece todo amor do mundo E a gratidão eterna do nosso coração A Ele glória e louvou eternamente A Ele glória e louvou eternamente A Ele glória e louvou eternamente